O Edson, eu vi um depoimento, pra gente passar pros nossos filhos e netos, sobretudo, né? Contando como era a nossa infância, porque que não tinha nenhum gordo, não é que não tivesse comida, é que a gente tinha mais tempo pra brincar do que pra comer araçá, goiaba, manga, banana, carambola, jaca, jatobá, ou tu não lembras? Biribá também, Jesus. E aí a brincar de que? Camone boy, manja, futebol. Mãos ao alto. Mãos ao alto. Estátua, estátua. É, estátua. E Edson. Sim. Então, a alegria hoje é saber que a cidade, graças a Deus, né? Amanheceu com o sistema transporte, queria até, acho que o coroa, tem país que considera o velho o conselho dos sábios, né? Então, eu acho que eu já tenho idade pra não ser sábio, mas pra dar conselho, é que a gente tem uma figura muito bonita, nas relações de trabalho, chamado abono provisório, até que não se chega a um acordo, dá-se uma ponta, né? Um percentual, um negócio assim, um, a palavra que quiserem, entendeu? Um que contorne a situação, pelo menos até que haja a negociação definitiva. E o grande lance era abrir esse debate pra sociedade, né? Porque o pior, o ônibus mais caro que tem, Edson, é quando não tem ônibus. É tudo. Então, eu gostaria de pedir aos amigos da difusora, o Pelegrini, ao Roberto, quem já acordou, né? Que já dá pra ver como é que estão os terminais. Porque faz falta, o ônibus faz falta. O Pelegrini já tá de que apê pra tudo isso, viu? Como é que é, Edson? O Pelegrini já está de que apê pra tudo isso. Já tá. Então, vamos ouvi-lo. Pelegrini, você está de pé e a ordem? Está desperto? Isso. Ou está nos braços da mulher amada? Não, está entusiasmado pelo trabalho que edifica a vida. É isso aí, mas bora ver se ele fala, né? Tá, Edson, só liguei pra te dar um abraço, né? Isso. E há um abração pro grande amigo, ilustre ouvinte do nosso programa, doutor Jorge Grosso, médico, entendeu? Ilustre, vascaíno sofredor como eu e você e o Jorge é uma pessoa muito querida e ele é quase português, né? Porque ele tá aqui no Brasil, mas ele tem um amor à terra dos pais dele, muito grande. Então, doutor Jorge Grosso, as homenagens da Rádio Difusora pelo seu aniversário. E no mais, Edson, alguma novidade? Não, tá tudo bem, José, nós estamos, temos diante, estamos diante do relógio que nos diz que nos informa essa maquininha, que são cinco e quarenta e três, o Jornal da Manhã. Já é cinco e quarenta e três, aí eu vou olhar. Vê, se o seu relógio é marcar, ela tá certo. É cinco e quarenta e três. Isso. Então, o seu relógio tá ótimo, José. Tá ótimo. Tá certo, José? Tá bom, Edson. Grande abraço. Bom dia. Apareça. Bom dia, Jardina. Apareça. Bom dia, Manaus. Bom dia. Com fé, com alegria, com esperança. E assim seja. Reze pelo Brasil, nós precisamos. Isso. Por você também. E o grande arquiteto do universo. Abraço. Chegando Paulo Guerra, né? Isso, tá aqui, ele já na frente, assim, com a cara que... Esse é o cara, viu? Esse é o cara. Esse é o cara. Esse é o cara. Você também, viu? Olha, olha, o Pelegrini também tá na ponta da linha. Pelegrini, fala. Um bom dia pro chefe, né? Edson Melo, José Filho. Tá na rua, ônibus? Oi? Tem ônibus na rua, né? Tem ônibus, todas as garagens, garagens com a saída de um coletivo de maneira tranquila, Josué. Graças a Deus. Vamos ver que o pessoal, pessoal tá saindo pra trabalhar. Isso, a única normalidade na cidade, Josué, é o buraco na Alameda Cosme Ferreira, é a rua interditada desde ontem, previsão para terminar as três horas da madrugada de hoje, mas o trabalho não foi concluído. Localiza Cosme Ferreira. Alameda Cosme Ferreira, depois da cena do coroado, sentido de quem vai para a rotatória, proximidade do estádio Carlos Amite. Perfeito, é na ida ou é na volta? É na ida, de quem vai para o coroado, Josué, de quem vai para a rotatória. Então, vamos chamar de Aleixo e Japim coroado. Isso, esse é. Um grande abraço, Pelegrini, obrigado. Difusora na área, bom dia, Edson. Bom dia, bom dia, José. Olha, são cinco e quarenta e cinco, temos imediatamente a lindíssima oração da manhã e depois os jornalistas Paulo Roberto, Guerra Mitoso e Eduardo da Silva Paula apresentam o Jornal da Manhã e as sete, Valdir Corrêa. Bom dia, amigos, e até mais vim com a graça de Deus. Bom dia. Difusora. O que destaque nesta edição. Suframa inicia comemorações de seus cinquenta anos reunindo amanhã seu conselho de administração que vai avaliar investimentos de trezentos e dez milhões de dólares no polo industrial de Manaus. Com pimento de adutora irrita moradores da Zona Leste que enfrentaram engarrafamentos quilométricos durante toda a segunda-feira. Temer diz que afastará ministro que foi denunciado na Lava Jato. Brasil terá até três vírgula seis milhões de novos pobres em dois mil e dezessete diz Banco Mundial. Conselheiro de segurança dos Estados Unidos renuncia após polêmica com a Rússia. Relatório aponta trinta e seis vítimas de abusos sexuais em entidade católica no Peru. Homem morre atropelado no bairro do Alvorada. Seis homens armados com metralhadora vestidos de gariz assaltam a agência da caixa do Manu. Rendem clientes e levam dinheiro do banco. Na ação eles utilizaram dois veículos roubados. Duas pessoas foram baleadas. Agora no Jornal da Manhã cinco horas e cinquenta minutos. Previsão do tempo. Manaus amanhece com vinte e cinco graus de temperatura e a máxima prevista é de trinta e dois graus. O clima tempo fala na probabilidade de sessenta por cento para chover oito milímetros. A umidade do ar está em oitenta e quatro por cento. Os ventos estão calmos com velocidade insignificante. Terça-feira, quatorze de fevereiro. É o quadragésimo quinto dia do ano. Aldão trezentos e vinte para acabar dois mil e dezessete. Dia de São Cirilo, filósofo e São Metódio, irmãos, patronos da Europa e o dia de São Valentim. Relacionado em muitos países do mundo como o dia dos namorados porque era nesta data que no antigo império humano se comemorava o festival do amor de Afrodite. Morreu o negro subiu mais quatro centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em vinte e quatro metros e noventa e um centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de ponta pelada estão operando neste instante sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. O que aconteceu nesta data? Mil seiscentos e trinta dá-se início a fase de existência às invasões holandesas do Brasil. Mil novecentos e vinte e nove massacre do dia de São Valentim em que sete gangsters rivais de Al Capone são assassinados em Chicago. Mil novecentos e noventa queda de um avião indino causa morte de noventa e uma pessoas. Mil novecentos e noventa é aprovado o projeto de ortografia unificada da língua portuguesa. Mil novecentos e noventa e oito Fidel Castro ordena a libertação de trezentos e dezoito presos políticos e de delito comum. Dois mil e dois pesquisadores americanos conseguem clonar um gato que se torna a sexta espécie a passar por esse processo. Cinco horas e cinquenta e dois minutos em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. O Departamento Estadual de Trânsito Aprendeu cento e duas motocicletas no final de semana durante rolezinho lá na Avenida do Samba. A prática do rolezinho é uma versão do racha sobre duas rodas e igualmente uma infração gravíssima de trânsito punida com a suspensão da carteira nacional de habilitação, a apreensão do veículo e obrigatoriedade do curso de reciclagem para o condutor flagrado cometendo esse tipo de infração. Durante a abordagem dos agentes sete menores foram flagrados participando das disputas de corrida. Também foram encontrados documentos de motos falsificados, placas conada, clonadas. Segundo a estimativa dos agentes do núcleo de operações especiais do trânsito, cerca de duzentos e cinquenta pessoas estavam no local. Com a chegada dos agentes, a maioria fugiu. Rompimento de adutora ontem irritou moradores da zona leste que enfrentaram engarrafamentos quilométricos durante toda a segunda-feira. Muita reclamação e parece que vai persistir, Pelegrini. Muito bem, bom dia, bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. Vai, Paulo Guerra, a previsão para o término dos serviços era às três horas da madrugada de hoje. Essa é a informação oficial por parte da assessoria de comunicação da Manaus Ambiental. Entretanto, Paulo Guerra, houve um problema durante a madrugada na na finalização dos serviços, né? E com isso, a previsão agora passou pras dez horas da manhã de hoje. A pista continua interditada no sentido de quem sai do bairro do São José em direção a rotatória do coroado logo após a feira. O buraco fica nas proximidades também pra você ficar bem localizado, ouvinte da difusora, proximidade do do estádio Carlos Zamite, sentido São José Coroado. A rádio difusora ontem no Jornal da Manhã já informava em primeira mão sobre essa ocorrência do rompimento desta adutora mais uma vez no mesmo lugar, não é, peregrina? No mesmo lugar, Paulo Guerra e a difusora mais uma vez também em absoluta primeira mão informa também que a previsão que era pras três horas da madrugada que foi dito ontem nos telejornais também que hoje pela manhã já estaria liberado, não vai ser assim, viu Paulo? É no mesmo lugar assim onde já se rompeu em cinco anos já se eh aliás em três anos já rompeu três, cinco vezes e ontem mais uma vez rompeu e agora também Paulo o serviço continua, a empresa está trabalhando no local, porém o serviço ainda não foi terminado. Muitos transtornos para o trânsito mais uma vez pelo menos até as onze horas da manhã de hoje, né, peregrina? Sem dúvida nenhuma, Paulo, ontem o encarrafamento se fez quilométrico, né, na Alambida Corte de Ferreira, chegando ali às proximidades da sede do clube do trabalhador, no ápice do trânsito pela manhã, por volta das sete horas da manhã, nós tínhamos ali um vistoso congestionamento, a via de de pra quem quiser escapar um pouco, é pela Avenida Beira Rio, mas sobretudo, Paulo Guerra, quem tá saindo da zona leste da cidade, a grande opção é o distrito industrial, quem for pela Alameda vai chegar atrasado ao seu local, eh, o seu seu destino final, né? Porque o congestionamento, Paulo, já começa desde as primeiras horas, por exemplo, agora nós já temos o congestionamento ali chegando nas proximidades do conjunto Tiradentes. Após intervenção, após uma conversa com o sindicato dos rodoviários, uma greve em geral que tava marcada para hoje, não vai acontecer porque tudo foi acertado e peregrino transporte coletivo funciona sem solução de continuidade, ou seja, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, Paulo, nós já estivemos na frente das garagens, conforme a tua orientação, nós já estivemos na Eucatur, logo nas primeiras horas da madrugada e também na global, essas duas empresas fazem parte do nosso caminho, as demais nós fizemos contato também e todos os ônibus saíram dentro da normalidade, tá tudo tranquilo nos terminais, no terminal três e no terminal quatro, onde nós passamos também, os estudantes, sobretudo, eh, que compõem o maior número de passageiros nesse momento, dentro dos terminais e o fluxo dos ônibus é tranquilo, Paulo. Peregrino, estamos recebendo informação de que um grande engarrafamento é registrado nesse instante na Torquato Tapajós, no sentido centro, lá nas proximidades da Philips, não se sabe o que foi que aconteceu, mas é grande o engarrafamento, imagine que estamos aí, eh, às cinco horas e cinquenta e sete minutos. Não, Paulo, nós ainda não temos conhecimentos, mas vamos de deslocar, né? Nós estamos nesse momento na Alameda Cosme Ferreira, aqui próximo ao estádio Carlos Amite, acompanhando o trabalho, né? Da da Manaus Ambiental em relação a esse buraco, desse rompimento dessa doutora que causou grande congestionamento, era a notícia de trânsito até o momento era essa, mas nós vamos já já buscar informações, vamos nos deslocar até o local para sabermos o que está acontecendo, o que está provocando esse congestionamento na Torquato Tapajós, nas proximidades da antiga Philips, Paulo. O Jornal da Manhã está nas ruas da cidade acompanhando os acontecimentos do nosso cotidiano e o que acontece em toda a cidade. Vamos interagir com os nossos ouvintes e chamar a atenção do José Carlos L de Santana, os seus documentos estão aqui na Central de Jornalismo da Rádio Difusora, todos os documentos do José Carlos L de Santana. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e os órgãos de segurança iniciam nesta terça-feira a parceria com a Universidade do Estado para a utilização do sistema mediado para tecnologia que permitirá a comunicação mais rápida por meio de transmissão via satélite com os policiais civis e militares, bombeiros e demais servidores do sistema de segurança que atuam nos sessenta e um municípios. A força-tarefa de defensores públicos do programa Defensoria Sem Fronteiras iniciou nesta segunda-feira o atendimento de presos nas unidades prisionais de Manaus. O complexo penitenciário Anísio Jobim e o centro de detenção provisória masculino foram os primeiros a receber os defensores públicos que comunicaram aos detentos o resultado da análise dos processos criminais que são feitos desde o dia seis de fevereiro. O atendimento dos presídios continua nesta terça-feira nas unidades que abrigam mulheres. A superintendência municipal de transportes urbanos solicitou a prorrogação de prazo e tem até a próxima sexta-feira para responder a notificação do tribunal de contas do estado sobre o reajuste da passagem de ônibus. A solicitação foi autorizada nesta segunda-feira por meio de um despacho assinado pela conselheira do TCI Aralins Dois Santos conforme informou o órgão por meio de sua assessoria de imprensa. A temporada de cruzeiros dois mil e dezesseis dois mil e dezessete já injetou cerca de vinte e seis vírgula seis milhões na economia do estado segundo o levantamento da gerência de registro e fiscalização da empresa estadual de turismo do Amazonas Amazonas Tur. O levantamento prévio foi divulgado na manhã desta segunda-feira quando o Manaus recebeu o décimo primeiro navio da temporada. Com mil e trinta americanos o regata aportou no porto de Manaus na manhã de ontem. O Nabil ficará encorado até a tarde desta terça-feira. Prefeitura de Iranduba anuncia pagamento do restante dos salários atrasados e uma boa notícia referentes a dezembro do ano passado. A reportagem de J. Rai. A informação foi dada na tarde de ontem pelo prefeito Francisco Gomes o Chico Doido enquanto supervisionava a operação tapa buracos no centro da cidade. Eu tô cumprindo com a minha obrigação graças a Deus e o compromisso que eu fiz com a promotora de pagar o mês de dezembro. Graças a Deus hoje nós estamos depositando o restante do salário de dezembro pra todo funcionalismo público tanto da educação como de toda área. Chico Doido voltou a justificar a não realização do carnaval dois mil e dezessete por parte da prefeitura simplesmente segundo o prefeito por falta de dinheiro. O dinheiro que tem eu estou pagando funcionalismo público que tá entrando uma verba de um milhão e duzentos ou quase um milhão e trezentos reais. O prefeito de Iranduba também deu uma boa notícia aos agricultores familiares que venderam gêneros alimentícios para a merenda escolar do município ainda no ano passado e até agora não receberam o pagamento. Eu quero dizer também aos promotor rural que vieram semana passada retrasado me cobrar aí uma dívida de cento e trinta mil real do meio do ano da gestão passada que amanhã também eu devo tá depositando cinquenta mil nessa conta um abatimento de cinquenta mil real que é justamente já pra graças a Deus o pessoal começar a trabalhar. Ainda durante a entrevista o prefeito Francisco Gomes reconheceu as condições precárias em que se encontra a grande parte das escolas organizações municipais mas argumentou que por causa das dívidas herdadas pela nova gestão é preciso escolher uma entre duas alternativas. Os colégios ainda tão tudo abandonado. Ou eu eu reformo o colégio ou eu pago o pessoal e peço a todo o caboclo criando bem. Se tenha paciência meu irmão. A dificuldade que tem na dívida não precisa dar a volta por cima. Jota Raí para o Jornal da Manhã. A coordenação estadual de DST AIDS e hepatites virais que atua vinculada à fundação de medicina tropical Heitor Vieira Dourado distribuirá cerca de um vírgula cinco milhão de preservativos masculinos na capital e no interior como parte da programação de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis durante o carnaval. Nomeada pelo governador José Melo por meio de decreto publicado no diário oficial do estado na manhã desta segunda-feira a enfermeira Mercedes Gomes de Oliveira tomou posse como titular da Secretaria de Estado da Saúde Suzã cargo que estava disponível desde o dia trinta de janeiro com a saída do médico Pedro Elias que ficou por um ano e meio e meio à frente da secretaria. A primeira dama do estado de Leni Gomes de Oliveira anunciou ontem investimentos na ampliação e melhoria da rede de assistência social em todo o estado através do fundo de promoção social. Serão aplicados seis milhões de reais com destaque para a construção de novas unidades do centro de referência da assistência social o CRAS e a aquisição de veículos para o serviço em cinquenta e oito municípios. Presidente de honra do FPS a primeira dama do estado anunciou as novidades durante a abertura do terceiro encontro estadual de gestores e técnicos da assistência social realizado pela secretaria de estado da assistência social e que reúne secretários e técnicos da área até a próxima sexta-feira. Em decisão monocrática o conselheiro Mário de Mello suspendeu o pregão presencial número zero zero dois barra dois mil e dezessete da Secretaria Municipal de Infraestrutura Seminf para aquisição em seis lotes de cimento para as divisões distritais e núcleos da Seminf. A decisão atendeu uma representação com medida cautelar formulada pela empresa JSG comércio de tintas ingressada na última quinta-feira. O governador José Mello aproveitou sua extensa agenda de inaugurações em Rio Preto da Epa na manhã de ontem para anunciar uma série de investimentos no município que ainda este ano terá pelo menos quatro de seus principais a mais totalmente asfaltados assim como todas as suas ruas revitalizadas. Além disso a educação ganhará investimento de cinco milhões de reais para a reforma de duas escolas estaduais e a construção de uma quadra poliesportiva. Seis horas dez minutos em Manaus. O deputado estadual Sinésio Campos do PT realizou audiências públicas em cidades ao noroeste do estado em Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Bacelos encaminhando demandas ao parlamento e temas como saúde, educação e energia elétrica, luz para todos, pautaram as discussões com estes moradores. Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus deliberaram na manhã desta segunda-feira o projeto de lei número zero zero quatro barra dois mil e dezessete que visa proibir o uso de veículos particulares cadastrados em aplicativos fixos ou imóveis e sites para o transporte remunerado coletivo ou individual em Manaus. A deliberação foi marcada por protestos e taxistas e alguns representantes do do aplicativo Uber. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra, mais de uma vez a segurança pública foi tema de uma reunião realizada à noite de ontem entre as autoridades e a sociedade manacapuruense. O evento contou com a participação do representante do poder executivo, do comércio e da população. Essa já é a quarta reunião organizada pela Câmara de Dirigente Logística de Manacapuru CDLM que tem como objetivo amenizar a violência tribuna, que continua assolando a sociedade do município. De acordo com o presidente da CDLM, Nazareno Batista, as reuniões têm mostrado resultado positivo. Nazareno aproveitou o momento para convidar a sociedade a participar mais dessa luta contra a violência. Essa é a quarta reunião que a CDLM com a sociedade de modo geral, a gente vem buscando encontrar meios para atenuar os problemas da segurança pública. O nosso comandante, Jóia, desde dezembro, já vem reduzindo bastante os índices de assaltos e as nossas lojas hoje estão muito mais seguras. Os lojistas estão trabalhando com mais segurança, mais tranquilidade, mais grátis e empenho e a parceria da identidade de modo geral. Com certeza, essa reunião vem dando certo. Agora nós queremos que a sociedade participe mais. Como a gente observou que nessa quarta reunião, reduziu uma boa parte da sociedade. Então a gente tem que conclamar que a sociedade poderia participar mais, porque só com a participação é que nós iremos ter uma sociedade mais justa, mais segura e com mais confiança entre as pessoas de modo geral. Mas o Jóia, que é o comandante da Polícia Militar aqui em Manacabu, ele participou da mesa diretora e disse que vai continuar o trabalho e garante que de dezembro para cá, os índices diminuíram. O que a gente vai tentar continuar com o nosso trabalho, tentando resgatar a confiança da população da segurança pública. Nós tivemos uma melhora da última reunião para cá. Nós tivemos aí o policiamento, que foi o policiamento da Operação Papai Noel, que é a operação de final de ano, colocamos o pessoal a pé. As viaturas também ficaram em contos estratégicos e houveram alguns furtos, sim, mas na grande maioria todos eles foram presos e encaminhados para a delegacia. Agora nós temos a situação também das leis, né, que ajudam esses infratores a ficarem soltos novamente. Então, foi tratado nessa reunião agora, que nós vamos já conversar com o delegado, o doutor Rodrigo está assumindo a delegacia agora, para que a gente tente colocar esses infratores atrás das grades e que demore um pouco mais do que a gente espera, dando assim uma resposta melhor para a população de Maracapuru. A reunião se deu no auditório do Centro de Esporte e Unificado de Arque e Cultura e contou também com a presença do representante do prefeito, o senhor Adorno Porto Filho, secretário de governo, que disse estar disposto a ajudar no que foi preciso para o combate à violência. A final da manhã, Zeg Deg. Seis horas, treze minutos em Manaus, com a presença do governador José Melo, Associação Amazonense de Municípios e Alisa, hoje, a solenidade de abertura do encontro amazonense de novos gestores. Pela primeira vez, todos os prefeitos do interior do estado que assumiram seus mandatos no primeiro, no dia primeiro de janeiro, estarão reunidos aqui em Manaus, para debater soluções comuns a todos e também projetos com órgãos pedrais e estaduais. O evento segue até amanhã. O encontro amazonense de novos gestores, o primeiro da entidade em dois mil e dezessete, acontecerá no centro de convenções Vasco Vasquez. Neste encontro, os ministérios, o planejamento e da defesa prestarão atendimento técnico aos prefeitos e secretários. Na terceira sessão ordinária do pleno do Tribunal de Contas, o TCAM realizado na manhã de ontem, o colegiado julgou irregular a prestação de contas, exercício de dois mil e doze, do ex-presidente da Câmara Municipal de Anamã, Paulo Garcia, das Chagas. As multas e glosa aplicadas ao ex-presidente chegam a cento e oitenta mil reais. Com a presença do vice-governador Henrique Oliveira e dos conselheiros procuradores e servidores da Corte de Contas, o Tribunal de Contas do Amazônia tem início nesta segunda-feira a maratona de cursos de dois mil e dezessete da Escola de Contas Públicas, com aula inaugural ministrada pelo chefe de operações do Comando Militar da Amazônia, general Antônio Manuel de Barros. Aos mais de duzentos presentes, o general Antônio Manuel de Barros falou sobre o exército brasileiro na Amazônia, desafios e visão de futuro, onde foram tratados os desafios das forças armadas em comandar missões de defesa da soberania nacional e diversas atividades humanitárias em meio às dificuldades logísticas do interior do estado, ao passo que precisam estar em consonância com a boa gestão do dinheiro público. Segundo o coordenador geral da ESP, conselheiro Josué Filho, além de pedagógico, os cursos oferecidos pelo TCE tem um caráter preventivo. Como sempre digo, a preocupação da ESP é a de ensinar para não reprovar. Temos aulas presenciais, locais e via satélite, justamente para capacitar de forma contínua os gestores das contas públicas. Procurem se aperfeiçoar, estamos aqui como parceiros para ajudar, afirmou, para ver se governador Henrique Oliveira, as aulas servem não somente para os novos gestores, os acém-postados, mas para todos que precisam usar bem o dinheiro público. Nesta quarta-feira às dez horas da manhã, o Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus realiza no auditório da SUFRAMA sua duzentésima septuagésima oitava, ou seja, reunião de número duzentos e setenta e oito, a fim de dar início ao calendário de atividades comemorativas aos cinquenta anos da autarquia e do modelo Zona Franca de Manaus, os quais serão completados oficialmente no próximo dia vinte e oito de fevereiro. A reunião será presidida pelo ministro da indústria, comércio, exteriores e serviços Marcos Pereira e contará ainda com a presença da superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, do governo do José Mello e do prefeito de Manaus, Arthur Neto, entre outros conselheiros e autoridades. A programação do evento inclui a análise de trinta e sete projetos de implantação, atualização, diversificação e ampliação que estimam investimentos fixos de trezentos e dez milhões de dólares, investimentos totais de um vírgula trinta e seis bilhão de dólares e a geração de quinhentos e sessenta e seis empregos no polo industrial de Manaus, bem como a cerimônia de outorga do prêmio Cunhanta e as solenidades de lançamento da nova edição da feira internacional da Amazônia, Fian dois mil e dezessete e do Ciro Postal, comemorativo ao cinquentenário da SUFRAMA e do modelo Zona Franca de Manaus. Antes do início da reunião, o ministro da do desenvolvimento e comércio exterior, Marcos Pereira e autoridades presentes farão ainda o de encerramento da placa em homenagem ao jubileu de ouro da SUFRAMA. Seis horas e dezessete minutos. Polícia. Polícia. Como o Jornal da Manhã informou ontem o missionário da igreja de Vingista do sétimo dia, Antônio Mendes de Sá, de quarenta e cinco anos, conhecido como irmão Edson, e o motoqueiro Carlos Nunes Falcão, de vinte e cinco anos, morreram na noite de domingo em um grave acidente envolvendo duas motocicletas de cento e cinquenta cilindradas. O acidente aconteceu na entrada da comunidade Ouro Verde, no quilômetro cinco do rodovia Carlos Braga, em frente a sede da pai de Iranduba. De acordo com testemunhas, o motoqueiro Carlinhos, como era conhecido, trafegava em alta velocidade com outro colega que estava em uma moto de maior potência. Carlinhos seria ultrapassado um carro e ao retornar para a pista da direita teria se desequilibrado e atingido por trás a moto do missionário Antônio Mendes de Sá, que retornava da igreja onde acabaram de realizar uma pregação minutos antes. Centenas de pessoas acompanharam na tarde de ontem o sepultamento do motoqueiro Carlos Nunes Falcão, que era filho de um conhecido comerciante da cidade de Iranduba. Ele foi sepultado no cemitério São Geraldo, na sede do município. Enquanto isso, o corpo do missionário Antônio Mendes de Sá está ainda sendo velado no templo central da igreja de ventista do sétimo dia e vai ser sepultado por volta das oito horas da manhã de hoje. Uma agência bancária localizada dentro de um supermercado no bairro do Manoa foi alvo de bandidos na manhã de ontem. Duas pessoas foram avaliadas de raspão. De acordo com a polícia e testemunhas, seis homens armados com metralhadora e pistolas invadiram a agência por volta das dez e meia da manhã. Na ação eles utilizaram dois veículos roubados, um modelo étimo e outro modelo Siena. Conforme os relatos e testemunhas, dois homens usando o uniforme de funcionários da limpeza pública acessaram a agência, pediram senha para atendimento e instantes depois chegaram os demais infratores que usando supostamente submetralhadoras quebraram a vidraça da porta de entrada e a BEM para o estabelecimento anunciando o assalto, enquanto os homens vestidos de gari recolhiam pertences das vítimas. Houve troca de tiros entre os assaltantes e o segurança do local informou a polícia militar. Na fuga os bandidos balearam duas pessoas de raspão. Bom, segurança foi alvejado com disparo na área da cabeça e foi levado por hospital João Lúcio. A BEM informou que ele tem quadra estável e não corre risco de morte. Uma mulher cliente da agência foi alvejada na perna e socorrida pelo SAMU. Três armas usadas pelos pelos vigilantes do local foram levadas e o carro usado pela quadrilha foi encontrado no mesmo bairro. A polícia militar informou que a ocorrência foi repassada a polícia federal. Os valores roubados da agência não foram informados. Seis horas e vinte e três minutos em Manaus, ainda há pouco falávamos aqui de um engarrafamento na Torquato Tapajós, que é só em que é em sentido contrário. E Alberto Pelegrini tem mais detalhes. Muito bem, Paulo Guerra, o acidente na Torquato Tapajós é no sentido de quem vem do centro em direção ao bairro, em direção ao bairro Novo Israel. Na saída do motel Savana, ali nas proximidades também da igreja Batista, uma moto bateu em uma carreta, Paulo Guerra, motoqueiro no chão, a moto também no meio da pista, o congestionamento já ultrapassa a entrada do conjunto Santos Dumont, é um vistoso congestionamento. Manaus Trans já está no local, daqui a pouquinho a pista será liberada. Repito, Paulo Guerra, o acidente ocorrido na manhã de hoje, ali na Torquato Tapajós, é no sentido centro, bairro, proximidades do motel Savana. Uma informação que demos ainda há pouco aqui sobre esse engarrafamento, estão aí os detalhes com Alberto Pelegrini, outras notícias. Muito bem, Paulo Guerra, as notícias de polícia, policiamento na noite e madrugada, pai e filho assassinos foram presos a noite de ontem na Cidade Nova. Paulo Guerra no último dia onze de dezembro do ano passado, esses dois, o pai e o filho, eles assassinaram um homem no conjunto Boas Novas, o crime foi praticado naquele momento com a com um ato de covardia, segundo as primeiras informações, esse crime ocorreu no bairro Boas Novas e a arma do crime também foi apreendida com os bandidos e também uma poção de droga e balança de precisão, daquela que é usada para pesar as trouxinhas que são repassadas aos noeados ali da área. Então, a polícia, a ROCAM, melhor dizendo, foi quem prendeu esses bandidos a noite de ontem. A Secretaria de Segurança, por determinação do governador José Melo, com polícia na rua e o resultado não é outro, é bandido, bandido preso, um bandido ladrão de moto foi preso a noite de ontem, com ele uma moto, uma moto cento e cinquenta cilindradas, tudo aconteceu lá no bairro Novo Aleixo, foi uma ação dos policiais da delegacia especializada em roubos e furto de veículos. Nessa delegacia está o investigador Geraldo Filho, que vem também aí, eh, aprendendo muitos veículos, prendendo bandidos na especializada de roubos e furto de veículos. Um carro gol foi recuperado no bairro Parque das Laranjeiras, foi uma ação dos policiais da décima segunda SICOM, uma moto também foi recuperada por policiais da décima oitava SICOM, isso aconteceu a noite de ontem no bairro Colônia Terra Nova, os bandidos estavam em poder dessa moto, muitas motos recuperadas, blitz acontecendo em toda a cidade e a recuperação de muitos veículos está ocorrendo na cidade de Manaus devido ao trabalho da polícia militar e da secretaria de segurança. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, movimentação considerada tranquila durante toda a noite e madrugada, entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, aconteceu no bairro Jorge Teixeira, não se sabe ainda o porquê esse homem apanhou muito, ele chegou por volta das vinte e três horas cheio de hematomas pelo corpo, as primeiras informações dão conta, não é uma informação oficial, é apenas murmurinhos, há quem diga que ele apanhou do próprio companheiro, ele né, estava aí com relacionamento amoroso com outro homem e acabou apanhando e apanhando muito, o motivo teria sido ciúme. Ainda do pronto socorro João Lúcio, o homem deu uma entrada vítima de acidente de trânsito, ele caiu de sua motocicleta por volta de vinte e duas horas, era noite de ontem, isso aconteceu no bairro Tancredo Neves, na rua Belo Horizonte, ele vinha em alta velocidade quando de repente perdeu o controle de sua máquina e saiu rebolando pelo asfalto, ficou todo descascado e com uma fratura no braço, ele deu a entrada por volta de vinte e duas horas e vinte minutos no pronto socorro João Lúcio. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas e atenção, a pedra foi pouco com corrida durante a noite e madrugada, na realidade a pedra está criando teia de aranha, apenas uma ocorrência, ainda assim por atropelamento, um homem até o momento não identificado, foi atropelado e morto no bairro do Alvorada, ele tem aproximadamente cinquenta anos, ainda não foi identificado, ele deu entrada no Instituto Médico Legal por volta das vinte e duas horas, era noite de ontem. O Instituto Médico Legal, a equipe do doutor Gerson Mendes, realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e nove exames de corpo de delito e essas foram as notícias da noite e madrugada, a reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. E vamos começar com aqui na concurso quatro mil trezentos e dez, as dezenas sorteadas foram vinte e sete, quarenta, quarenta e quatro, meia três e setenta e seis, repita. Vinte e sete, quarenta, quarenta e quatro, meia três e setenta e seis. Prêmio acumulado, cinquenta e cinco apostas com a quadra, cada uma leva cinco mil oitocentos e quatro e vinte e dois. O Terno teve três mil trezentos e trinta e nove ganhadores com premiação individual de cento e quarenta e três reais e setenta e seis centavos. Noventa mil seiscentos e quarenta e duas apostas com dois números, míseros dois números, cada um leva esta magnífica importância de dois reais e noventa e um centavos. A Loto Faça o concurso mil quatrocentos e setenta e quatro saiu para cinco apostas, cada uma recebe duzentos e sessenta e oito mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos pra variar Alfenas em Minas Gerais, como sempre, novo progresso no Pará e Araucália, só podia ser lá no Paraná. E ainda Indaial, Santa Catarina e Jundiaí em São Paulo. Catorze acertos, seiscentos e cinquenta e seis apostas, seiscentos e cinquenta e seis apostas, cada uma recebe oitocentos e noventa e nove e oitenta e seis centavos. Treze acertos, vinte e um mil trezentos e um ganhadores com premiação individual de vinte reais. As dezenas sorteadas a Loto Faça neste concurso mil quatrocentos e setenta e quatro foram estas. Zero um. Zero dois. Zero cinco. Zero sete. Zero oito. Dez. Onze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. E vinte e cinco. Repetindo os números da Loto Faça. Zero um. Zero dois. Zero cinco. Zero sete. Zero oito. Dez. Onze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. E vinte e cinco. Seis horas e trinta e quatro minutos. Esportes. O Vasco está perto de confirmar a contratação do atacante Luiz Fabiano. O acerto foi revelado pela esposa do jogador Juliana Paradela em rede social ao responder o questionamento de um torcedor. Segundo a postagem o atleta deve chegar a São Januário até o fim dessa semana. Luiz Fabiano ainda negocia a decisão de contrato com Tianjin da China, clube que defende desde início de dois mil e dezesseis. O Grêmio conseguiu bloquear dez vírgula cinco milhões da transferência de Lucas Prato do Atlético Mineiro ao São Paulo. A decisão foi definida pelo juiz Mauro Caum Gonçalves da décima sétima vara cível de Porto Alegre ontem. O clube gaúcha executou uma dívida ainda referente ainda de Vitor para para Belo Horizonte em dois mil e doze. O zagueiro Elton Matheus Cardoso Rodrigues de vinte e dois anos que causou a eliminação do paulista de Jundia e de São Paulo. Da decisão da Copa São Paulo de futebol júnior contra o Corinthians em janeiro, por ser gato, tomou severa punição no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. Ele foi suspenso nessa segunda-feira por trezentos e sessenta dias. O Paris Saint-Germain não terá um dos seus principais jogadores para o duelo desta terça-feira contra o Barcelona no Parque dos Príncipes, casa do time francês, abertura das oitavas de final da Liga dos Campeões. O zagueiro Tiago Silva está com dores musculares, não treinou nessa segunda-feira e sequer teria sido relacionado para esta partida que começa às três horas hora Manaus. Últimas notícias. A Bolsa de Valores emendou a quinta alta seguida e subiu um vírgula vinte e por cento com sessenta e seis mil novecentos e sessenta e sete vírgula sessenta e quatro pontos. O resultado foi influenciado pela valorização de nove por cento nas ações da Vale. O mercado de câmbio dólar subiu zero vírgula zero três por cento cotado em três reais e onze centavos na O governo divulga hoje o calendário de saque das contas inativas do Fondo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A partir de março mais de trinta milhões de trabalhadores terão direito a retirar o dinheiro. O barril de petróleo é obrinte para entrega em abril, abril nesta terça-feira em alta no mercado de futuro de Londres cotado a cinquenta e cinco dólares e sessenta e quatro centos variação de zero vírgula zero oito por cento em relação ao fechamento de ontem. A Polícia Militar do Espírito Santo informou que vai publicar nesta terça-feira em diário oficial do estado a instauração dos primeiros inquéritos policiais militares e o processo de demissão de cento e sessenta e um militares envolvidos no aquartelamento que teve início na sexta-feira. As publicações são dos primeiros inquéritos instaurados de setecentos e três policiais militares investigados casos sejam condenados os militares podem pegar de oito a vinte anos de detenção. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal encaminhou ontem ao presidente Michel Temer um pedido de mudança na direção geral da instituição. Em assembleia realizada na última sexta-feira setenta e dois por cento dos delegados foram favoráveis a saída de Leandro Daiello. De acordo com a associação a constante omissão do diretor-geral enfraquece a instituição. Ainda pouco falávamos aqui sobre o governo divulgar hoje o calendário de saque das contas inativas do fundo de garantia do tempo de serviço FGTS. Vamos atualizar essa informação. Os saques atenção começam no dia dez de março para nascidos em janeiro e fevereiro saiu ainda pouco. Pessoas nascidas em março, abril e maio poderão sacar em abril. Quem faz aniversário em junho, julho e agosto poderá sacar em maio. Nascidos em setembro, outubro e novembro poderão fazer o saque em junho. Em julho deverão sacar os nascidos no mês de dezembro. Já saiu portanto o calendário aqui de pagamento eh de saque das contas inativas do fundo de garantia por tempo de serviço FGTS. O relator Eduardo Braga do PMDB do Amazonas lê hoje parecer sobre a indicação de Alexandre de Moraes para vaga de ministro do STF da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relatório diz que a Moraes preenche os requisitos para ser ministro do Supremo. Após a leitura será dada a vista coletiva com prazo de uma semana para que os demais membros da comissão analisem o parecer. Partido mais fiel ao PT nas eleições presidenciais desde a redemocratização o PC do B pretende lançar em março deste ano o candidato próprio ao palanço do Planalto em dois mil e dezoito. De acordo com o jornal de São Paulo a legenda trabalha para se liberar da imagem de puxadinho do PT e mostrar que tem condições de apresentar um projeto nacional próprio. O governo federal aceitou o pedido do governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pesão do PMDB e vai disponibilizar tropas das forças armadas para ajudar na segurança pública do estado. O presidente do Senado Eunício Oliveira do PMDB do Ceará declarou nesta segunda-feira que a anistia ao Caixa dos não está na pauta da casa. Pergunta para o senador Lobão, não para mim, respondeu Eunício ao ser questionado sobre o tema em referência ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Edson Lobão do PMDB do Maranhão. Os deputados já tentaram incluir no ano passado uma emenda de anistia ao Caixa dois no pacote das dez medidas anticorrupção, mas recuaram a após forte pressão popular, o que deve acontecer de novo para barra essa imoralidade. O presidente Michel Temer tem sido aconselhado por aliados do meio jurídico a nomear um ministro da justiça com peso na área. Precisa ter representatividade jurídica, diz um interlocutor de Temer no judiciário. Em outras palavras, esses conselheiros defendem que o presidente não dê uma solução política para a vaga deixada por Alexandre de Moraes, como querem PMDB e PSDB. Hoje predomina no Planalto a saída por uma indicação do PMDB da Câmara. Mas o nome da bancada, Rodrigo Pacheco de Minas Gerais virou alvo de crítica no Planalto após divulgação de que ele atacou no passado o trabalho do Ministério Público, braço importante da Lava Jato. O Rio de Janeiro amanheceu nesta terça-feira com reforço no policiamento vindo das tropas armadas do exército. Os militares começaram a atuar a meia-noite. A liberação foi concedida pelo presidente Temer ontem após visita do governador Luiz Fernando Pesão que fez o pedido alegando a necessidade por conta do aumento do número de pessoas na cidade até o carnaval. O presidente Michel Temer afirmou ontem que os ministros que eventualmente forem denunciados pela Procuradoria Geral da República no âmbito da operação Lava Jato serão afastados do cargo. De acordo com o presidente caso o STF aceite a denúncia o que transformará o ministro em réu ele seria definitivamente desligado do governo. O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal deve liberar no início da tarde desta terça-feira a sua decisão sobre a nomeação de Moreira Franco à Secretaria Geral da Presidência da República. A informação foi passada pelo próprio gabinete do ministro. O número de pessoas vivendo na pobreza no Brasil deverá aumentar entre dois e meio milhões e três vírgula seis milhões até o fim deste ano afirmou o estudo inédito do Banco Mundial. Segundo o documento atual crise econômica representa uma séria ameaça aos avanços na redução da pobreza e da desigualdade e a rede de proteção social como Bolsa Família tem um papel fundamental para evitar que mais brasileiros entrem na linha da miséria. De acordo com a instituição o aumento do número de novos pobres vai se dar principalmente em áreas urbanas e menos em áreas rurais onde essas taxas já são mais elevadas. O texto diz ainda que as pessoas que cairão abaixo da linha de pobreza como consequência da crise provavelmente são adultos jovens de áreas urbanas principalmente do sudeste branco qualificados e que trabalhavam anteriormente no setor de serviços. O governo dos Estados Unidos impõe nessa segunda-feira sanções econômicas ao vice-presidente da Venezuela Tarek El Ayassami informou o departamento do tesouro. Com isso bens que ele possa ter nos Estados Unidos ficam congelados. Segundo fontes da agência Reuters El Ayassami foi enquadrado numa lei sobre narcóticos por ter desempenhado um papel significativo no tráfico de drogas. O Ministério Público Especial Anticorrupção do Panamá solicitou a Interpol a emissão de um alerta vermelho para detenção dos filhos do ex-presidente Ricardo Martinelli Ricardo Luiz Henrique Martinelli Linares acusado de cobrar propina da Odebrecht. Michael Flynn assessor de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou ontem após o escândalo gerado por causa de suas conversas com o Kremlin diálogo não informado para as autoridades da Casa Branca. Essas conversas que ocorreram antes da posse de Trump no dia vinte de janeiro interceptadas pelo FBI. Flynn falou das sanções contra o Kremlin pela suposta ingerência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos em novembro passado impostas pelo ex-presidente Barack Obama. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou nessa segunda-feira por unanimidade o lançamento pela Coreia do Norte de um míssil balístico e ameaçou tomar mais medidas significativas contra Pyongyang. A China principal aliada de Pyongyang manifestou seu acordo com a resolução erguida pelos Estados Unidos que qualifica o disparo efetuado no domingo de uma grave violação das resoluções da ONU. Pelo menos trinta e seis pessoas, dezenove delas menores foram supostamente vítimas de abusos sexuais na sociedade apostólica sodalício de vida cristã no Peru entre os anos de setenta e cinco e dois mil e dois por parte de seus líderes entre eles seu fundador o peruano Luiz Fernando Figari segundo uma investigação interna da congregação. O atual superior geral do Sodalício Alessandro Moroni afirmou na segunda-feira em um comunicado a parte mais forte e grave das conclusões da investigação cujo relatório final será publicado nesta terça-feira nas redes sociais e posteriormente apresentado na promotoria peruana. A lei de Figari que está em Roma afastado da congregação os outros dos agressores sexuais identificados dentro do Sodalício são o falecido German Doig, Virgílio Levati e Jeffrey Daniels, os dois últimos já retirados da sociedade que molestaram de dezenove menores e dez adultos entre mil novecentos e setenta e cinco e dois mil e dois. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira, o Globo do Rio de Janeiro. A STF adia por trinta dias a decisão sobre acordo do Rio com a União. Folha de São Paulo. Folha recorre de decisão da justiça que impede publicação de chantagem a Marcela. O Estado de São Paulo. Espírito Santo inicia processo de demissão de cento e sessenta e um PMs que aderiram a paralisação. Planalto Central, capital da república, Correio Brasiliense. Moradora do DF, contrata homem para matá-la, leva calote e vai a justiça. Valor econômico. Aine quem compra dono, dona da Esquim Cariol por seiscentos e sessenta e quatro milhões de euros. Estado de Minas. Vítima de padre pedófilo, narra calvário quarenta anos depois com aval do Papa. Jornal do Comércio no Recife. Anel inicia processo para aumentar a conta de energia em Pernambuco. Fortaleza Diário do Nordeste. Polícia Militar desmente mensagens sobre paralisação em Fortaleza. Oto Alegre zero hora. Temer diz que ministro e os denunciados serão demitidos. Citados, ficam. Brasil econômico. Sai cronograma de saque do FGTS, liberação dos recursos começa dia dez de março. Edições impressas aos locais, agora. Ferto de oito meses é encontrado em Lixeira Municipal. O Centenário Jornal do Comércio Estampa. Data de saque do FGTS animam varejo. A crítica. Transporte de passageiros, pressão contra o Uber. O em tempo. Seis milhões de reais. Reforço na assistência social do Estado. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã, participaram desta edição, reportagens José Alberto Zeguideg, J.A. e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Ismael Moura. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Vinte e quatro horas no ar, Difusora FM.